Beiruteu, um dos cinco violinos, foi considerado o mais notável de todos os avançados de centro, devido ao seu grande poder de remate à baliza. Vale a pena realmente, às vezes, sofrermos aquilo que o desporto nos dá desagradável e beneficiar realmente de tudo aquilo que o desporto nos dá realmente desagradável. Durante a sua carreira interrompida, muito cedo, marcou 700 golos. A sua festa de despedida justificou a partida com o cansaço da idade, 30 anos. Todavia, as razões foram outras. Em dividado, o dinheiro ganho na cerimónia pagou e saudou contas. A honra de Beiruteu estava assim intacta para a história.